Com apenas 1.346 pagantes no Serra Dourada para Vila Nova e Bragantino. Domínio Colorado nos primeiros minutos. Bruno Mota para Alain Mineiro, que demorou para finalizar e foi desarmado. Mas o Bragantino foi fatal na primeira chance. Ítalo girou e colocou no ângulo de Rafael Santos. Aproveitando que o goleiro estava adiantado, belo gol de Ítalo, o artilheiro do Braga, abrindo o placar. O Tigrão então foi à luta, Alain Mineiro cobrou falta, que passou perto do travessão. Maílson chutou colocado, Júlio César fez grande defesa, evitando o empate. Ao término do primeiro tempo, este foi o som da arquibancada. E para a segunda etapa, Marcelo Cabo tirou Alain Mineiro e Bruno Mota. Colocou em campo Capixaba e o estreante Carlinhos. Que na primeira jogada já colocou o Josef em condições de chute, que foi por cima da meta. Bola na área do Bragantino, cabeçada de Wesley Matos. A esquerda de Júlio César. Elias tinha acabado de entrar, usou a canhota e arrancou aplausos. O Vila Nova lutava contra o relógio e a pressão. Carlinhos no cantinho, quase que a bola entrou. Mas nada ruim que não pode ser piorado. Josef foi expulso. Aos 37 minutos, e o Vila Nova ficou com um a menos. O desespero era geral. E depois de passar pela geral, um torcedor chegou ao gramado. E de joelhos pediu reação. Que não veio, mesmo com 5 minutos de acréscimos. Resultado final, Vila Nova 0, Bragantino 1. Bom gente, esse foi o jogo de número 100 do Alan Mineiro pelo Vila Nova. Inclusive ele recebeu uma homenagem do presidente. E aí teve toda a situação durante essa partida, a substituição ali ainda no primeiro tempo. Vamos conferir essa repercussão que o Humberto Castro questionou também o técnico do Vila. Confira. O Cabo surpreendeu te substituindo ou não? Olha, com todo direito, o torcedor tem direito de protestar, né? Mas eu acho que não é o momento de ninguém se esconder. É o momento de todo mundo dar a cara a tapa. Acho que cada jogador tem que assumir as suas responsabilidades. A culpa não é de um, não é de outro, não é do treinador, não é de ninguém. A culpa é de todo mundo. Se nós colocamos o Vila nessa situação, nós temos que tirar. Acho que sobre a decisão do treinador, respeito. Eu acho que se ele achou que eu não estava bem ali, que ele deveria mudar o jeito de jogar da equipe. Como eu falei, eu respeito ele, né? Porque ele é a autoridade e ele sabe que é melhor para a nossa equipe. Claro que todo jogador quer jogar, quer ajudar, mas eu respeito a decisão. É, a gente analisa jogo a jogo. Eu não seria... Vocês me conhecem bem, eu não tampo o sol com a peleira. A gente sabe que as últimas atuações do Alain não foi uma atuação que eu... Eu sempre falei e vou falar. O Alain, para mim, é um dos maiores camisadéis da Série B. Se você separar três camisadéis da Série B dos 20 times, o Alain está entre os três. Isso ele provou ao longo dos anos. Eu sofri muito quando eu joguei contra o Alain, por toda a sua qualidade. Mas a gente tem, no dia a dia, buscado entender por que era essa queda de produção. Então, a gente vai cuidar e vai tratar disso internamente, que com certeza o Alain vai se recuperar dentro dessa competição e vai nos dar tudo aquilo que ele sempre deu para o Vila. Qualidade, maestria e três pontos. E eu confio muito no Alain. O Alain é um jogador da minha confiança e um jogador que eu tenho certeza. Ele não vive uma fase boa, como o Vila também não vive uma fase boa. Então, a gente tem que trabalhar bastante para virar essa chave, virar essa fase. Na Série B, o Alain Mineiro fez apenas um gol. E eu quero saber a opinião de vocês. Que presente é esse que o Alain recebeu nessa partida, não é, José Roberto Silva? É, a situação dele não está boa. Ele fez o primeiro gol dos sete que o Vila marcou na Série B. O Vila agora tem o pior ataque da Série B. Está empatado ali com o Guarani. O Alain tem esse golzinho contra o Paraná. Foi lá no Olímpico. Depois o Vila marcou mais seis gols. Inclusive o Neto Moura fez dois. O Jussani fez dois. Chegou outro dia, marcou dois. E o Alain ficou naquele gol só. Aí está a pergunta ali, né? Então, o que está acontecendo com o Alain Mineiro? E aí, gente? Não está jogando? Não está conseguindo? O treinador ali falou que vai afastá-lo, né? Eu entendi isso. Ali ele não falou, né? Mas deu a diferença. Mas não vai viajar. Não vai viajar. Não viaja para o jogo de terça-feira. Eu imagino condicionamento físico. É a minha impressão. Alguma coisa está mal planejada em relação ao Alain Mineiro. Não está bem. Ele reconhece isso. Nas entrevistas que ele deu pós-jogo, ele deu a entender que não ficou muito satisfeito. Ah, eu respeito o professor, tal, tal. Eu respeito ele ao chefe e tal. Mas deu a entender o tom dele de que não ficou muito satisfeito. Alain Mineiro, agradeço ao Marcelo Cabo por ter te substituído no intervalo. Porque você estava comemorando 100 jogos com a camisa do Vila Nova. A galera já estava irritada com a sua atuação. Você iria iniciar o segundo tempo e teria que ser substituído de qualquer maneira. Aí, com a 100 nas costas, a camisa comemorativa, num dia que era para ser festivo, você seria avaiado. Então, o Marcelo Cabo te poupou de uma vez. Dono Araújo, o que está acontecendo com o Alain Mineiro? É a forma física dele? Você acha que ele está fora do peso? O que está acontecendo com ele? Olha, Claudio, se ele está fora do peso, eu não sei. Visivelmente, parece. Eu tenho falado aqui, quem nossos telespectadores sabem, já tem algum tempo que o Alain Mineiro está fora de forma. Que um dos motivos pelos quais o Vila não consegue fazer gols, o ataque tinha muita dificuldade, é porque o Vila sofria com as armações de jogadas que ficavam a cargo do Alain Mineiro, que para mim está fora de forma há muito tempo. E não é só o Alain Mineiro. Para mim, o time do Vila Nova inteiro está abaixo do que é necessário. É verdade também. Eu tenho falado isso desde o Campeonato Goiano, que a diretoria do Vila precisava olhar com carinho essa questão da preparação física do time, mas acho que eu era uma voz pregando no deserto. Ninguém queria ouvir. Foi preciso o Vila chegar nas portas da zona de rebaixamento para o pessoal começar a enxergar. Foi preciso o Marcelo Cabo perder duas ou três? Perdeu duas, não é? Empatou uma? Isso. E se tocar que se ele não fizer algo radical, o serviço dele no Vila Nova não vai durar nem seis partidas, então, para começar a mexer, porque tem que mexer. E não é só o Alain Mineiro que tem que agradecer o Marcelo Cabo, não. A torcida, a diretoria, que não presta atenção no serviço, com todo respeito, está fazendo uma ótima administração do ponto de vista econômico. A gente não vê falar em atraso de salário, essas coisas todas no Vila. Porém, no que diz respeito a cobrar dos funcionários do clube, ela não está exercendo a função como deveria. O Vila perdeu o mês inteiro de parada da Copa América, já sabendo, não precisava pensar muito, que o Eduardo Batista não era o treinador do Vila. Não era o treinador que ia resolver o problema do Vila. Eu acho que todo mundo que entende um pouquinho de futebol já tinha visto isso. Mas insistiram, insistiram para perder um jogo com o Atlético e aí depois mandar o cara embora. O cara ficou aí um mês aí e o Vila continua na mesma. Eu acho que o Alain Mineiro é um craque. E outra coisa que está errada também é que ficam querendo que o Alain Mineiro faça tudo no Vila, que é suvi e chupa cana. O Alain Mineiro é o Neymar do Vila Nova. Tudo quanto é bola tem que passar no pé do Alain Mineiro. É o carimbador maluco, para quem não lembra da música do Raul Seixas. Tudo tem que passar pelo carimbo ali para poder voar, senão não voa. E assim não dá. Não há quem aguente, principalmente fora de forma. Ainda bem que o Marcelo Capo tomou essa atitude. O Alain Mineiro vai voltar e vai voltar bem. O Vila Nova acabou perdendo para o líder da competição, jogando em casa. Vamos conferir o que os técnicos falaram depois da partida. É engraçado, eu não vou ficar chovendo no molhado, porque a partida foi bem parecida com a do Coritiba. A gente teve oportunidade, a gente criou. A gente não está conseguindo fazer os gols. E a gente toma um gol daquele, onde a gente tinha uma marcação, pressão no adversário, no setor. Deixaram o adversário sair, circular a bola. E a gente também tem que dar o mérito do belo gol do adversário. O atacante dele se conseguiu concluir com muita maestria. Você viu, o atacante dele concluiu essa bola um pouco antes. A gente teve duas oportunidades dentro da área para finalizar e não conseguimos traduzir isso em gols. Preciso analisar se existe uma intranquilidade. O que está existindo para que a gente traduza esse volume de jogo para gols. A gente pega, a gente tem oportunidade, chuta, finaliza, mas não consegue traduzir em gols. E o adversário vai lá. Eu acho que o Rafael, mais uma vez, fez três entradas, nenhuma defesa difícil. E a única bola que eles concluíram com eficaz no gol entrou. Mas isso aí não é moleto, eu não quero me apegar a isso, não quero me apegar a números. Não quero me apegar a finalizações, eu quero me apegar ao seguinte. A gente precisa vencer o quanto antes. A gente precisa assumir as responsabilidades. Eu, como comandante, assumo e a gente precisa reverter o quadro e trazer esses três pontos lá de pelotas. Osago, o teu time veio jogar por uma bola ou teve chances de fazer mais gols? Não agrediu tanto depois que estava com a mais? Eu acho que é o contrário, até porque quem procurou jogar com as bolas na área foi o Vila. Nossa equipe procurou jogar. Talvez não tenhamos criado tantas oportunidades de gol como nos outros jogos. Mas era um jogo difícil, até porque tínhamos, do outro lado, uma equipe que está numa situação delicada. Então, nós soubemos jogar de acordo com aquilo que era a partida. Jogar fora de casa é sempre difícil, independente de quem você encontra, quem tem do outro lado. E a equipe, a cada jogo, vem apresentando uma característica diferente e isso faz com que a gente siga na liderança. E o Vila Nova está há quatro jogos, gente, sem vencer. E eu queria saber de vocês se está faltando peças no time do Vila. Porque o Marcelo Cabo chegou e trouxe alguns jogadores novos, né? Por exemplo, o Carlinhos, trouxe o Robinho. Inclusive, a gente esperava jogadores de maior expressão. O que vocês acham? Você acha que a diretoria tem que contratar mais gente? Está agindo errado? Eu acho que está faltando é perna, não é peças. Tem muita peça. Tem peça até demais no Vila. Dá para fazer uns quatro caminhões de fotom. Dá para montá-la, se o Vila for resolver montar, tem peça aberta. Na realidade, o problema é que precisa de condicionamento físico. O condicionamento físico vai permitir que o treinador consiga fazer com que o time realize as jogadas que ele idealiza. E aí, esses jogadores que ele trouxe podem ser bons reforços. Tem se criticado bastante o ataque do Vila. Eu, particularmente, acho que ainda que não sejam jogadores muito qualificados, a gente já notou, mas eu vejo que o problema do ataque não é apenas a qualidade técnica. É um pouco o jeito que o Vila joga também. E essa questão do condicionamento físico, todo mundo chega pregado lá na frente e não há como chutar. Ninguém chuta bem depois de uma corrida em que você chega esbaforido perto do gol adversário. Então, eu acho que o que está faltando é perna. E agora é uma situação complicada, né? Porque, por exemplo, jogou sábado, já vai jogar terça. Como é que vai ter tempo para o preparador recuperar o time? Mas, pelo jeito, não podia ter trocado o treinador? Porque, pelo que eu entendi, na outra partida, por exemplo, o Cabo colocou o Alan Cariusz. Depois ele tirou nessa partida, colocou como reserva, né? E ele está testando, né, gente, as peças que ele tem. É, o Cariusz jogou duas partidas. Duas partidas. De titular, exatamente. Não apareceu em nenhuma delas. E o Cabo reconheceu que foi um erro escalado, porque ele não estava bem, não estava preparado para jogar. O Vila tem inúmeros problemas, estava melhor antes da parada. Fez um bom jogo em Criciúma, ganhou aqui do São Bento. Tinha um estão ali perto dele, né, na classificação. Mas terminou bem. O Eric terminou muito bem, aquela primeira parte. E agora muda o treinador, parece que começa tudo de novo, né? Começa do zero, né? Exatamente. O Elias, que é um jogador que eu adoro, ele, ali, nos melhores momentos, você vê que ele entra, ele já participa ali de duas confusões, né? Vamos dizer assim, bateu uma de canhota para o gol. Foi. Foi perigo. Ganhou uma disputa lá com os seus trinta e tantos anos. Ele foi para uma disputa jogada enrolada. Ele ganhou e ajeitou para o Carlinhos, que é o atacante de 1,95m, que está estreando e bateu para fora. Mas o Vila tem vários problemas. O Michel Douglas estava aqui. Aí o povoanguetava gordo, que não sei o quê. Ele teve muitos problemas também, problemas particulares. Ficou fora de alguns jogos pela morte do pai. Aí ele foi para o Guarani. Sabe o que ele fez no Guarani? Dois gols já. Ou seja, né? Já tem dois gols lá no Guarani. E o Vila vai contratando, vai contratando. E um grande problema que o Vila tem é que normalmente ele contrata o atacante. Você olha na ficha do cara. Nos últimos dois anos, fez quantos gols? Ah, um gol, dois gols. Um gol, dois gols. Se alguém achar alguém aí que fez trinta gols nos últimos dois anos, pode levar meu Fusca. Oh! Está falado, hein, Zé? Eu imagino, Claudiane. Só se for aquele de coleção, né? De coleção, exato. Um pequenininho que fica na estante. Não, é um Fusquinha 53, guardado, com carinho, todo ele restaurado e pronto. O Zé não me engano, não. Lá em Palmeiras. Está lá em Palmeiras. Eu acho que essa é a base, né? É a base. Vou contratar um atacante. Para fazer... A gente precisa de quê, André? Gol? Gol. Vou contratar um atacante. Qual é o currículo de atacante? Vou contratar um atacante. Tá, vou contratar. Olha aqui, rapaz, ó. André Isaac. Joga lá no Confiança de Aracaju. Isso. Nos últimos dois anos, o André Isaac marcou trinta e três gols. Pronto. Esse é o cara que eu quero. Tem que trazer o... Agora nós, olha assim, Robinho. Robinho, nos últimos dois anos, marcou dois gols. Pelo amor de Deus, corre lá, corre, não deixa escapar, contrata o Robinho. Léo Itaperuna, cara, nem um gol nos últimos quatro anos, esse é o cara. Corre lá, corre lá, Cláudio, contrata. Vocês estão querendo dizer que o Vila gosta de desafios? Quer quebrar tabus? E ainda tem um aspecto. Paradigmas, eles falam, né? Vamos quebrar os paradigmas. Paradigmas. Os caras também não têm sequência. Não têm sequência. De jogo no Vila Nova. E esse ano, principalmente, o Vila Nova sofre com as trocas de técnico. Para mim, a diretoria do Vila Nova falhou ao não detectar que o Eduardo Batista não era o ideal e ter só essa percepção, depois do recesso da Copa América, em 90 minutos do jogo contra o Atlético, que ele não era o ideal. Se tivesse trocado de treinador antes, poderia não ser o Marcelo Cabo. Não seria porque ele estava na Série A. Mas outro treinador já poderia estar colhendo os pontos. Poderia fazer uma proposta. Eu não digo que não seria, né? Poderia fazer uma proposta. Poderia. Poderia. Vai lá no seu reserva. Seu Cabo. Você quer vir? Cabo, esse time seu aqui, ó. Você vai ser mandado embora. Você vai cair. O nosso lá na Série B, o nosso é ruim. Mas esse time seu aqui na Série A, esse não tem jeito. O Cabo, o Cabo, você vai cair. Vem logo com nós. Poderia, ué. Por que não? E outra coisa, Claudiano. Depois desse resultado, o Vila Nova não briga por acesso. Eu acredito que se tivesse vencido o Bragantino, daria uma motivação a mais. Agora não tem jeito mais. Não tem jeito. O time está próximo da zona de rebaixamento. Se você for calcular o que o Vila precisa para chegar no final do campeonato com seus 65 pontos, ele precisa de um aproveitamento de em torno de 70%. De líder. Um aproveitamento de líder. Um aproveitamento de Bragantino. E o Vila Nova não vai fazer isso no campeonato. Então, definitivamente, o Vila Nova vai fazer um campeonato de permanência. Diferente dos dois últimos anos, onde disputou acesso. É, mas assim, eu acho que, eu concordo que houveram, aconteceram muitos erros, né? Agora, eu, assim, o André tem essa teoria, eu tenho um pouquinho de teoria com ele. Eu acho que o rendimento vai ter que ser muito... Vai ser muito rápido, né, Dó? Mas eu acho que o Vila vai conseguir. Eu acho que o Marcelo Cabo começou bem ao afastar o Alam Mineiro. Tem que afastar outros também que estiverem mal fisicamente. Por quê? Humberto, chamando? Rapidinho.